Música Meu nome é Marcos da Almeida, sou atleta profissional de tiro com arco e estou na segunda etapa da Copa do Mundo Hyundai. Música A minha técnica mais importante é a ancoragem. Quando eu chego aqui, eu preciso sentir que está bem no centro e que sei que quando está bem no centro, estou bem alinhado, eu consigo fazer um bom tiro, normalmente próximo do 10 ou 10. Então essa é a minha confiança, sempre entrando, sempre certo aqui e relaxando bem. Esse é o melhor tiro para mim. Eu escolhi essa forma, foi o que eu vi que agrupou mais nos treinos e é que eu consigo repetir mais fácil, mais vezes. Então essa foi a melhor que eu consegui. As vezes quando eu atiro um 7 ou um 8, é que eu não consegui fazer o movimento muito certo e algumas vezes eu estou fazendo certo, mas perde um pouco de tensão ou a largada não sai muito certa, relaxamento dos dedos não vai bem, mas normalmente quando eu encaixo certinho, uma boa linha vai perto do centro. Quando eu estou atirando eu não penso nisso, eu acho que já é automático, em competição, só nos treinos que eu penso para aperfeiçoar essa parte. Mas em competição é pensar em nada, é só deixar o corpo agir. Ninguém é igual a ninguém, então é muito difícil uma pessoa conseguir repetir o que eu faço, então acho que primeiro ela tem que se conhecer, ela saber o que é melhor para ela, porque às vezes isso não vai ser um ponto bom para ela. Isso eu achei com muito treino, muitas horas de treino, então acho que a pessoa tem que se treinar e achar a própria dela, a assinatura dela. Tchau, tchau.